Então vamos cantar alguma coisa que seja atual, vamos cantar uma música da Cia, o que vocês acham pra gente fechar com a canela? Ai, Deus meu, você vai cantar e eu vou puxar. Você vai fazer o bum, 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 é? É, exatamente. Não, não fechou, só que assim, eu não sei a letra, eu vou precisar de um celular. Party girls don't have fun, é isso? É, eu vou te pedir pra... Bruno, será que é possível ele fazer uma dança aqui no meio e a gente tirar essa mesa? Se quiser que eu faça por aqui assim, eu dou um jeito pra render. É? Sim. Sentado? Não, eu faço umas graças aqui. Dança no suco. Ah, mas é que de pé é mais legal. Você que sabe. Olha a cara dele de que que é. Aí a gente pode... Eu tenho uma ideia, eu tenho uma ideia, eu tenho uma ideia. Vamos... Espera aí. Vamos afastar... É nonsense, irmão. Isso aqui é pra ser nonsense. A gente vai afastar essas cadeiras até lá. Aí eu vou pegar um celular, eu vou cantar enquanto... Eu vou lendo a dança assim como se estivesse cantando. Ah, meu, já tem que ter. É só você fazer assim, ó. Vai dar tudo certo. Cola na minha aqui. Não, mais aqui, ó. Olha só. É um grave nasal. Mais... Nossa, quando eu passo mais eu vou... Puxa aqui, ó. Aqui dá uma fechada. Não, não fecha não. Mais, olha só. Mais, olha só. Mais, olha só. Mais, olha só. Só. He, he. 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 É. Às vezes tem alguma coisa que nunca vai acontecer, né? Alguém me manda um celular, por favor. O seu celular? É. Desbloqueei. Caraca. Duas horas de programa. Chandelier. 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 Esse aqui é o meu, né? Esse aqui é o meu, né? Eu vou balangar no candelabro. É isso, né? Isso aí você viu ele fazendo no programa, né? Vi. Eu vi também isso. Fantástico. Fantástico. Ai, mano. O que é isso? É. Não, não precisa ser. Vai derrubar o vídeo. É, vai derrubar. Se bem que o seu não caiu, né? Hummm. Desmonetizou legal. Ah, isso aí. Beleza. Vamos na capela. Vamos na capela. Hoje eu não trouxe nem boina, mas eu sabia que eu ia usar cartola. Se você quiser, sei lá, tirar essa ou taia. É, vamos, vamos aí. Pra ficar mais. Caraca. Não, não. Tudo bem. Esse aqui é o gran finale do suco. Tudo bem? Aceita? A brisa do suco tá aceita. É isso. Vamos aí? Você puxa. A brisa do suco. O que é isso? É. I'm gonna dream, from the chandelier, from the chandelier I'm gonna live, like tomorrow doesn't exist, like it doesn't exist Chega, 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 tchau! Chega o suco, corte! Chega o suco, rapaz! Ah, vai embora, vai embora, vamos fazer outra coisa! Mano, muito bom! Liga-se a condição... Tá curtindo o suco? Se inscreve, ativa o sininho, comenta, curte E arroba Vende Suco em todas as redes sociais É... É...